Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Pobre, né? Pobre Bota desculpa na chuva Choveu, não vai trabalhar, choveu vai pra escola Choveu, não faz nada Choveu, fica na cama Bom dia, bom dia Vai tomar banho frio? Não Banho quente aqui, ó Aaaaaah Do chuveiro térmico, meu amor Isso, banho quente Agora Agora, hora de lavar as nádegas Ó, hora com lavar as nádegas Sabão, ó Cheiroso Mais uma sessão, duas Sabão, abaste a mão Até o braço aqui, ó O braço todo aqui Porque me enfia todo o braço Ai, agora sim A nádegas está lavada Bom dia, bom dia, bom dia 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 É gripado, doutor Bora, bora Vem um cafezinho Preto como ser Porque leite não tem aqui nessa casa Nunca tem nada Tem leite, minha vó? Cadê o leite? As duas Já botaram os olhos Sei que não tinha leite O que vai dizer Que hoje tem leite Quer leite isso, minha vó? Ah, minha vó Só tomo leitíssimo Do cara, viu Mas vou tomar isso aqui Porque não está Melhor do que nada mesmo Hoje então O cestou Até com leite no café Já cagaram Já tomaram o banho Já tiraram a boca Já almoçaram, velho Já tomaram o café, velho Acordei tarde hoje Desculpa Porque a chuva Você sabe como é chuva, né Pobre fica na cama com chuva Bom dia, céu Bom dia, terra Bom dia, dois Bom dia Chuva Bom dia Bom dia Adoro da bondinha E aí Como vocês estão Dormiram bem Já acordaram Como é que estão vocês Minhas vidas Bom dia Bom dia Dá um beijinho do tio Beijinho do tio Beijinho Beijinho, beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Bom dia Cadê a mamãe Cadê a mamãe Ali Tá ali Bom dia Bom dia Minha família Linda Bom dia Bom dia Já tem gente aqui Já Esperando almoço E almoço Até hoje, mano Bom dia Vou dar uma rouba agora Pra tirar essa cara feia É, você tem que me dar uma rouba Tá vendo Agora você gosta de chegar aqui Encontrar a comidinha pronta Macarrão Feijão de ontem, né Claro Repetindo Vai de feijão fresco, viu Ah, pois você bote dentro de casa Oxi